Música Doritel Móveis, com mais de 33 anos de experiência no ramo moveleiro, localizado no privilegiado Polo de Lagoa Vermelha. Fabricamos móveis em série, atendendo todo o mercado brasileiro e exportando para mais de 20 países, buscando unir praticidade, versatilidade e beleza, usando tecnologia de ponta. Nosso jeito é agradar você, mais que um slogan, uma filosofia de vida, trabalho e bem-estar. Em breve, em novas instalações. Música Música O Centro de Implantodontia Estética Odontovita é uma clínica odontológica formada por profissionais experientes com nível de mestrado e doutorado, sempre buscando constante atualização. Com um local onde todos os ambientes foram planejados nos mínimos detalhes, para dar aos pacientes a sensação de conforto e aconchego. Centro de Implantodontia Estética Odontovita, compromisso com o resultado. Em Lagoa Vermelha e Passo Fundo, responsável técnico, doutor Miguel Ângelo Nadim. Música Não quer sair de casa e ainda saborear a melhor pizza da cidade? Peça sua pizza na Florenza. Não tem dia para ter vontade de comer uma pizza. Você pode fazer outras coisas enquanto espera o pedido. Pizza e filmes combinam muito bem. Tá com visita? Quer economizar tempo? Teleentrega da Florenza. Na Florenza Restaurante Pizzaria, a teleentrega ocorre com muita agilidade e rapidez. A melhor pizza da cidade. Teleentrega com borda recheada, refri e entrega grátis. Fone 3358-2291-19-9906-8089. Música That's right. Música Laboratório Biolab. Análises clínicas completas. Aqui, diagnosticamos doenças ou qualquer outra alteração. Atuando com tecnologia moderna, com um time de grandes profissionais. Que realizam a coleta, a análise e o diagnóstico com profissionalismo e exatidão. Laboratório Biolab. Na Avenida Afonso Pena, 755, Centro. Fone 3358-1162. Música Boa noite, sejam bem-vindos aqui no Quarta Rosa. Nosso encontro semanal aqui na Lagoa TV. Hoje, continuamos aqui no Clima de Semana Farroupilha. Falando então, um pouco das tradições gaúchas. Eu estou aqui com duas jovens, duas mulheres batalhadoras, que amam a cultura gaúcha também. A Natália Passos e a Lisiane Xavier Ávila. Tradicionalistas aqui de Lagoa Vermelha. Seja bem-vinda, Natália. Obrigada, Marcia. O nosso Quarta Rosa. A Lisiane também, seja bem-vinda, Lisiane. Tem gente que agradece por você ter dado essa oportunidade para nós mostrar um pouco do que a gente faz nesse mundo e que a gente está ganhando nosso espaço como mulher também. Nós estávamos conversando assim e eu acho que é bem interessante a história que elas têm para contar para nós. Realmente, eu acho que é um espaço que vocês estão conquistando e quando se conquista não é só para vocês, né? É para uma quantidade muito maior de mulheres que com certeza gostam também desse esporte, né? Então, vamos começar. Eu sempre tenho curiosidade para saber como é que se inicia um esporte, né? Um hábito. Como que vocês iniciaram esse esporte de vocês dentro do tradicionalismo? Vamos começar pela Natália? Meu irmão começou a laçar novo, acho que ele tinha uns 10, 11 anos e só ele laçava lá em casa. O pai não, eu não. Nós íamos, acompanhava ele, mas ele que gostava. O Leonardo. Isso aí. Daí ele começou a incentivar e eu comecei a treinar com ele e ele começou a me ensinar e foi me ensinando e fazendo eu treinar, me incentivando até que eu comecei a laçar. Daí o pai ia junto com nós, nos acompanhava e daí eu comecei a incentivar o pai junto com o Léo. Até que ele começou a laçar também. E você começou com que idade, Natália? Eu tinha 15 anos. E o teu pai, então, depois de uma idade, já com idade, que começou a desenvolver o gosto, então? Daí, vendo nós ali, indo junto. Começou a treinar. Começou a treinar junto. E hoje ele laça e participa também dos torneios com vocês, né? E a Lisiane, como é que foi o teu início aí no tradicionalismo? Eu iniciei, sempre tive participação, assim, desde as invernadas de dança, fui prenda há muitos anos. E o meu pai também, aí depois na influência na parte campeira, porque a gente tinha criação de gado, ainda tem gado e cavalo e eu sempre morei, me criei no sítio. Aí, venho por parte da família mesmo, desde criança, eu sempre participo. Eu, a minha irmã, minha mãe e o pai. A família toda? A família toda. Mas, e a Lisiane também estava falando, perguntei da idade, né? Você começou bem pequenininha, né, Lisiane? Comecei. Eu nasci o dia 30 de agosto e o dia 20 de setembro eu já desfilei no colo do pai. Eu falei pra ela e a mãe, com certeza, estava ali na angústia. Estava. Mas, se desfilou direitinho, se comportou. Que bom, né? Bom, como vocês, nós comentamos no início, é um esporte, então, o laço, né, feito, desenvolvido, então, pelas mulheres. Como que é vocês entrarem nesse meio que, na maioria das pessoas, assim, devem pensar que é um esporte exclusivamente masculino, né? Tem esse preconceito? Como é que é a receptividade pra vocês? Quando é criança, eu acho que é mais fácil a aceitabilidade, né? Daí, quando vocês vão crescendo, que você se torna mulher, né? De repente, tem uma resistência maior? Como é que vocês veem isso? Tem, antigamente até, tipo, no tempo da minha irmã, era bem menos mulher que participava desse esporte. E, por os homens também, tipo, não terem uma receptividade muito boa por acharem que mulher não tinha capacidade de praticar essas coisas assim. Mas, hoje, a gente vê que cada rodeio tem uma menina nova, cada vez cresce mais. E, graças a Deus, né? Porque isso é uma coisa boa pra todo mundo. Mas, o preconceito ainda continua. Vocês acham que tem? O tratamento, vocês acham que é? O que é que faz, por exemplo, que eles tenham essa diferença? O que é que eles acham que é um esporte mais masculino? Por que esse tratamento diferenciar? Eles acham que a gente não tem capacidade de acompanhar eles. Que eles são melhores nesse esporte do que mulher. Isso. E vocês, depois, vão mostrando essa diferença, vocês, porque nós vamos falar daqui a pouco, dos prêmios que vocês conquistam, né? Então, depois dessas conquistas, você acha que muda o comportamento deles com vocês? Ah, muda. Muda? Aí, respeitam. É, eu acho, né? Vocês se fazem respeitar, né? É muito treino que tem que ter pra realizar esse, pra desenvolver esse esporte? Quanto melhor você quiser ficar, mais treino você tem que ter, né? Tem pessoas que nascem com donos, laçador, profissional, mas, por exemplo, eu e a Nath, a gente leva isso como um lazer pra nós. Mas a gente treina na semana, sempre eu vou na Nath, a Nath vai lá em casa, e assim a gente vai. E como é que é feito o treino pra laçar? Vaca mecânica ou no gado também. Às vezes na vaca parada também, quando não dá pra treinar no gado. E a vaca mecânica é aquela que vai indo com a... Alguém vai de moto, puxando, e vocês vão laçando atrás. Qual é o objetivo, assim, quando se tá laçando? Tem um... a avaliação se faz quando você pega, é o chifre de fama? É isso? É essa a avaliação? A gente tem que laçar o oi pelas duas aspas dentro do 120 metros de raia da cancha. E isso... Tem tempo? Não, não tem tempo. Só se acontecer de, tipo, pegar embaixo da cola da vaca, aí tu tem três minutos pra limpar a maga. E se não laçar o pescoço ou a vaca tirar a tua armada, dependendo da região, se for armada acerrada, é branca, negativa. O que que é armada acerrada? Armada acerrada é... tem que estar acerrada nas duas aspas. Ah, sim. Tem que estar correto no caso, né? Então, tá. E vocês viajam bastante pra... Uma vez a gente não ouvia tanto falar, né, nesses torneios. E hoje me parece que é todo final de semana. Todo final de semana. A gente ouve muito isso. Então, envolve bastante as famílias também, né? E aí vocês vão nos finais de semana. Às vezes na sexta-feira já. Ou no sábado e fica pro domingo. Mas é toda semana. Todo final de semana. Pois é. A Natália tava falando aqui pra nós que o caminhão da família ficou pronto, né? Fala um pouquinho de como que é esse caminhão, Natália. Que isso também facilita pra que as famílias possam estar juntas, acompanhando, né? Ah, como a família é grande lá em casa, né? Agora, o pai equipou um caminhão com o quarto. Fez cama pra todo mundo lá. Pra facilitar, né? Daí chega, só arma o acampamento e já tá tudo pronto. Não precisa ficar puxando barraca, como era. E tem cozinha também. Cozinha. Banheiro. E agora vai ter o banheiro. E os quartos. E os quartos. É um caminhão, então, adaptado como se fosse uma casa, né? Isso. Pra vocês irem pros rodeios. E a tua mãe é parceira também. Já vai. É. A mãe agora tá indo. Tá indo, né? A tua mãe, ela não laça, Alize? A mãe não laça, mas ela julga a gente laçar. Diz se é boa ou branca. A juíza de rodeio. Ah, ela é juíza de rodeio. Também sempre gostou, sempre foi envolvida. É, por levar o pai sempre participar desse meio e tá a família toda, as meninas juntas lá. Acabou indo junto. Vamos ver umas fotos que as meninas trouxeram, então, que mostram um pouquinho da atividade delas, né? Nos rodeios, nos torneios, né? Pra que a gente veja aonde que é. Essa é a Lisiane? Essa sou eu. Eu lacei, faz dois anos que eu vou laçar no Mato Grosso, em Dourados. Eu tenho o meu dino, o Márcio Ximenez, que era aqui de Lagoa, ele mora lá. Eu conheço o Márcio. E aí a gente vai visitar eles e laçar lá, quase faz dois anos que a gente já vai. Tá, ali tá mostrando uma armada, que se diz. É, um momento que eu joguei armada. Vamos ver outra, então. Essa é tua também? Essa é eu também. Essa foi na Festa Campeira de Esmeralda. Festa Campeira é onde cada região se reúne num lugar só e leva, tipo, de prenda vai só duas representantes, uma dupla de representantes por região. E esse ano, que foi em Esmeralda, foi 2018, eu fui na prova de rédeas. Em 2017, que foi em Rolante, eu fui de prenda, de dupla com a Viviane Durante. E em 2016, eu fui em Santiago, de dupla com a Caroline Volpato. E agora, em 2019, eu fui com a Nath, em Xangrilá. Muito bem. Vamos ver outra, então. Essas já são as duas? Isso. É, lá em Xangrilá esse ano. Ah, então vocês fazem dupla em algumas situações, né? Vocês estavam falando, você pertence, as duas pertencem para o CTG Alexandre Pato. Isso, para a oitava região. Para a oitava região. Mas, para, daí vocês têm... Equipes diferentes. Equipes diferentes, né? Mas podem, como vocês estavam falando, participar de equipes diferentes e fazer dupla, é isso? Fazer dupla, sim. Por dentro da região. Tá, vamos ver outra. Essa é a Natália. Aí foi em São José do Ouro. Foi ano passado, em janeiro, que eu ganhei de prenda lá. Tá, ganhou, daí recebe em prêmios. Isso. Para isso, né? Tá, aí é você também. Isso, aí eu ganhei de pai e filha em muitos capões com o pai. Para ele deve ser muito, para os pais, assim, acho que deve ser muito gratificante, né? É, claro. Tá, tá participando com a filha e serem vitoriosos, né? Ah, tá ali. Segundo lá, os pais e filhos, Natália e Giovanni. Muito bem. Vamos ver outra. Essa é o meu debut de 15 anos aqui no CTG. Aqui em Lagoa Vermelha? Sim. Muito linda. Aqui vocês duas? É, lá em Xangri Lá. Lá em Xangri Lá. Aqui a Natália com o pai. Ganhei o... O pai? Era a segunda etapa do campeonato de inverno do ano passado. Aqui em Lagoa? Isso. Ganharam? Sim. Também. Que bom, né? Aqui, Lisiane, cheia de troféu também. Ganhei de prenda e de pai e filha. Foi em caseiros. Início do ano. Esse ano agora, 2019. Esse foi esse final de semana. A gente ganhou de dupla no meio dos homens. Ah, sim. Aqui nós vamos fazer um parênteses, então, né? Eu vi vocês no Face que vocês tinham ganho. O que vocês estavam falando, assim, da... Dessa prova, especialmente, né? Que vocês negociam, às vezes, o prêmio. Isso é aberto, não é uma coisa... É. É uma coisa legal das duplas. É tanto pra homem quanto pra mulher. É misturado. Aí a gente classifica força C, força B ou força A. A é seis armadas, força B é cinco e força C é três e quatro. A gente classificou na força C. E aí, depois, vai laçando um mata-mata. Se perder, tá fora. Pode puxar, eu acho, a imagem aqui pra nós um pouquinho. Isso. Se perder, tá fora. E aí, a gente foi laçando, entardeceu bastante. E a gente notou que tava escuro já ali, né? E aí, tava quase... O rodeio aqui tem que parar às oito e meia da noite, no domingo. É regulamento. É regulamento. E aí, a gente tava em quatro duplas. E os companheiros nossos convidaram nós, eu e a Nath, pra parar. Porque o regulamento para em três duplas ou menos. Mas a gente tava em quatro, pra dividir o dinheiro. Como a gente não vive disso, eu e a Nath aceitamos. As outras duas duplas também. E aí, sobrou uma dupla, que era de outra cidade. E eles acabaram não aceitando e tendo um certo deboche, assim, com nós. Que acharam que vocês não tinham condições de... Que a gente não tinha capacidade. De ganhar. É. Aí, iriam dividir o dinheiro se vocês merecerem. Era mais ou menos isso. Isso. E aí, a gente acabou dando mais uma volta completa. Todos laçaram. E na outra volta, aí, aquela dupla que não quis repartir com nós, perdeu. E mais uma. E mais uma perdeu também. Mas aquela que não quis repartir, perdeu. Aí, a gente parou em duas duplas. Aí, vocês ganharam, então. É, um deles. Isso que eu acho que é interessante, né? Essa conquista de vocês. Vocês podiam, de repente, ficar meio chateadas ou constrangidas. Mas vai lá e mostra aquilo que vocês estão dispostos a fazer. A gente não vive disso. A gente tem isso como um lazer. E eu acho que eles também não vivem disso. Mas eu acho que eles podiam ter tido um pouco de humildade. E de ter visto que era com mulher. E a gente nunca tinha ganhado de dupla. E a Nath. E a gente teve essa oportunidade de ganhar deles. Ficou na história. Parabéns, né? Já tenho uma história pra contar, né? Eu acho que os pais estavam mais parceiros que nós. Mas eu imagino. E eu fiquei super feliz também aqui, né? Eu acho que é importante isso, assim. Essa conquista. Um jogo limpo, né? Mostrando a capacidade de vocês. Eu acho que, realmente, assim, A força física, ela pode ser maior, assim, Por parte dos homens. Mas vocês têm que ter a mesma igualdade. Pelo menos de disputa, né? Então, eu acho que é... Estão de parabéns, né? Vamos chamar um bloquinho de apoio. Voltamos em seguidinha com o segundo bloco do Quarta Rosa. Enquanto isso, eu vou mateando aqui com as meninas. Doritel Móveis, com mais de 33 anos de experiência no ramo moveleiro. Localizado no privilegiado Polo de Lagoa Vermelha. Fabricamos móveis em série, atendendo todo o mercado brasileiro. E exportando para mais de 20 países. Buscando unir praticidade, versatilidade e beleza. Usando tecnologia de ponta. Nosso jeito é agradar você. Mais que um slogan, uma filosofia de vida, trabalho e bem-estar. Em breve, em novas instalações. Mais que um slogan, uma filosofia de vida, trabalho e bem-estar. O Centro de Implantodontia Estética Odontovita é uma clínica odontológica formada por profissionais experientes com nível de mestrado e doutorado, sempre buscando constante atualização. Com um local onde todos os ambientes foram planejados nos mínimos detalhes, para dar aos pacientes a sensação de conforto e aconchego. Centro de Implantodontia Estética Odontovita. Compromisso com o resultado. Em Lagoa Vermelha e Passo Fundo. Responsável técnico, doutor Miguel Ângelo Nadim. Lagoa Vermelha e Passo Fundo. Entrega com borda recheada, refri e entrega grátis. Fone 3358-2291-19-9906-8089 That's right. Laboratório Biolab, análises clínicas completas. Aqui diagnosticamos doenças ou qualquer outra alteração, atuando com tecnologia moderna, com um time de grandes profissionais, que realizam a coleta, a análise e o diagnóstico com profissionalismo e exatidão. Laboratório Biolab, na Avenida Afonso Pena, 755, Centro. Fone 3358-1162. Estamos retornando ao nosso segundo bloco do Quarta Rosa. Nesta semana, aqui, aproveitando o nosso clima da Semana Farroupilha, eu estou conversando com as tradicionalistas. Então, Natália Passos e a Lisiane Xavier Ávila. As laçadoras nossas aqui de Lagoa Vermelha, né? E, continuando, então, a nossa conversa que a gente estava vendo, nós estávamos vendo umas fotos das competições das meninas. Vamos continuar vendo aí, para nós comentarmos um pouquinho, então, da experiência, né? Que elas estão tendo nessa atividade. Essa? Foi o final de semana. Ah, e ali que está com a mão cheia de dinheiro. Ali que está com o dinheiro. Como é que os prêmios que estão falando? É o percentual das inscrições? Porcentagem, dependendo da categoria, é mais porcentagem, dependendo a menos. Prenda, aqui na nossa região, é 20% do arrecadado, para em duas. E aí, tipo, a dupla era 5% a C, 8% a B e 10% a A. Depende da modalidade, aumenta o prêmio. Então, normalmente o prêmio é dinheiro e troféu, né? Aí, nesse prêmio aí, vocês ganharam o prêmio maior foi a... Foi o emocional, né? Ter ganho... Eram só homens e vocês duas de mulheres, né? Então, aí está a prova de que podem, né? Tenham a capacidade igual. Vamos ver. Outra. Essa aí foi a primeira etapa do campeonato de inverno desse ano, que eu ganhei de irmão com o Léo. Você e o Léo. Isso. Campeões, laço, irmãos. Ah, que legal. Aqui em Lagoa, né? Isso. Vamos ver outra. Essa é... Ah, é aí no... Acho que é no Face, né? A publicação. Célia Passos, lá, mãe da Natália, né? Toda feliz, orgulhosa com a filha. Tem que ficar mesmo. Vamos ver outra. Esse é o TG Alexandre Pato agora. Vamos lá, Natália. É a Natália que vem. Vamos lá, Lissiane. É a Lissiane e a filha agora vai chegando lá. Lagoa Vermelha. É Lagoa Vermelha agora vai passando. Eu laço a prenda e depois a gente vem a Letícia. Segura aí a mão na região. É 10 pontos ali que passa a da Natália. Eu trabalho com a Lissiane e vai voltando por aqui. A prenda Letícia. É a égua. Lá embaixo vai laçando a Lissiane. Lissiane Ávila é a Lagoa Vermelha que vai passando lá embaixo. É a Lagoa Vermelha que vai passando lá embaixo. Já vem a banda agora. Vamos lá, manda. O que é esse vídeo, Gurias? Esse vídeo é da Festa Campeira desse ano que eu fui com a Nat. Então, a Festa Campeira do Rio Grande do Sul é, eu já falei um pouquinho antes, mas é um encontro de todas as regiões do Estado. São 30 regiões do Estado. E cada região leva os seus representantes. É uma seleção de 10 homens, uma dupla de irmão, dupla de prenda, dupla de piada, dupla de guri e senhor, veterano, capataz, patrão, essas coisas assim. E é só dupla ou individual. Não é todo mundo que pode ir. São escolhidos dentro da região ou por a dedo que a gente diz ou por classificatório. Que faz um mini torneio dentro da região e tira. E aí, quem ganha nessa Festa Campeira pode ir para o Nacional de Campeões. Que aí é o Brasil inteiro, os campeões de cada Estado se encontram nesse rodeio. E essa foi aonde? Essa Festa Campeira? Foi em Shangri-La. Ah, essa que foi em Shangri-La. Que vocês ganharam, né? A gente não teve tanto êxito esse ano. A expectativa era grande, mas a gente tá aí, né? Se preparando pra tentar ir de novo. Ah, isso aí. Tá, e vocês falaram também, comentaram comigo que existem rodeios só pra mulheres? Isso. Tá crescendo esse movimento? Tá crescendo. O primeiro que teve, eu acho que foi o duelo de Anitas, que ele acontece em Santa Catarina. E agora aqui no Rio Grande tem o duelo das Estrelas do Laço. Também é um rodeio bem grande só pra mulher. Tem algumas modalidades que são abertas, os homens também, mas ele é mais voltado pras mulheres, é um rodeio bem grande. E nos nossos rodeios tem também os duelos de prenda, que é só as prendas que participam, mas não tem, aqui na região não tem um rodeio assim voltado pras mulheres mesmo. E acontece aonde esse prazo? Esse Estrelas do Laço é em Cachoeira do Sul. E o Anitas, o duelo de Anitas esse ano aconteceu em Paulo Lopes. Paulo Lopes fica? Santa Catarina. Santa Catarina também. É. Tu vê, né, isso é, a gente tem uma ideia de que esse tipo de esporte, de cultura é mais gaúcho, mas em São Paulo isso é muito forte também, né, nos rodeios e as mulheres vão também. Vão. Tem bastante mulher de lá que vem laçar nesse rodeio das estrelas e o laço também, ele se espalhou pelo Brasil inteiro, né, porque como, por exemplo, eu e o pai que a gente foi lá pro Mato Grosso, eles não têm a mesma cultura que a gente, que é bombacha, bota, essas coisas assim, eles laçam de calçadinhos, mas eles praticam o laço e é uma coisa que eles gostam, como a gente gosta e quem, e eles falam que quem levou pra lá foi as gaúchas. Tá, e vocês usam luva pra laçar? Não. E não dói a mão? Não. Eu tava comentando que quando eu vi o vídeo, né, eu tive a sensação de que tinha que fazer força com a coxa, com a perna e com os braços, né, Natália? Daí elas me falaram, com o braço tem que ter, né? Com o braço tem que ter. E daí você vai desenvolvendo conforme o treino também, né? Resistência? Bastante. E quando treina, treina um quanto tempo? Ah, tarde inteira. É, tarde inteira. Tarde inteira. Depende do tempo que a gente tem disponível, mas normalmente é a tarde inteira a gente treina. É uma paixão, né, Gris? É. É uma paixão. Mas aí tu também falou que não é na coxa a força, né? É, a gente, depende da pessoa, porque, por exemplo, eu e a Nath, a gente já anda, eu desde criança, a Nath, também a gente é bastante acostumada a andar a cavalo, a gente se firma nos estrivos, não vai com as coxas grudadas nas encilhas. Perjudica, senão, o movimento do corpo. Não te deixa tão à vontade em cima do cavalo, mas quem inicia, assim, a andar a cavalo que não sabe, se firma bastante nas coxas. Tá, e vocês, quando vão, os cavalos são de vocês. Sim. É que também já estão acostumados daí com vocês. Eu tenho três éguas e a Nath também tem os deles. Meu pai tem cabanha e a gente laça em bastante cavalo, a Nath também. E cada um tem o seu, que daí tem o seu jeito de levar o cavalo. Sim, já acostumou, né? Ele já treina com o cavalo e já pega o tiro bem certo. E ele acostuma com vocês também, né? Vocês ajudam nas lidas campeiras, assim, a cuidar dos bichos, a tratar, esse outro envolvimento, assim, vocês também fazem isso. Eu sei que você tem o Leonardo que gosta muito, né? Mas ele faz por você ou você ajuda, Nathália? Vamos se entregar agora aqui. Aí eu, agora que terminei a escola, tô ajudando ele. Ah, é? Você tava fazendo... Técnica em agropecuária. Tá, então a tua vontade é trabalhar nesta área mesmo. É o que eu gosto. Já se formou? Já terminou? Já, tô fazendo o estágio agora. Tá na reta final. Isso. Daí agora eu vou direto. Quando não tenho... Quando é pra ficar em casa e não tenho nada do estágio, vou ajudar o Leonardo lá no sítio, pra fora, e já aproveito pra treinar. Sim, e os dois gostam, né? E você também gosta, Elisiane, dali da campeira, assim? Eu gosto, mas sim, me criei no sítio, sempre... Como eu falei antes, a gente sempre teve gado, então eu sempre andei a cavalo junto com o pai, caí uma vez e quebrei um braço, mas também não fiquei com medo, não desisti. E a gente alugava gado pra rodeio, essas coisas assim, então sempre... Tava envolvida. E o que vocês poderiam dizer, assim, porque com certeza existem... Se vocês têm essa coragem, assim, do enfrentamento, também pode ter mulheres que não têm essa coragem, né? O que vocês poderiam dizer, assim, pra estar estimulando, incentivando essas mulheres? Se alguém gostaria, por exemplo, de laçar... Como que ela faz pra iniciar essa trajetória, né? Com quem que ela vai procurar, por exemplo? Ah, eu acho que não precisa nem ter pessoa na família, tendo algum conhecido, ou até mesmo indo no parque, conhecer pessoas, e eu acho que a gente do mundo do rodeio são... É todo mundo muito unido. Uns ajudam os outros, e... Se alguém não tem cavalo, lá vai emprestar. Arruma emprestado. E ninguém deixa o outro na mão, assim. Então, acho que quem tem vontade tem que ir atrás. É um esporte sadio, é um esporte que... Hoje em dia, a gente pode dizer, assim, que... É um dos que mais tem receptividade entre as crianças que vão lá, não vão se perder pra outras coisas que não são boas hoje em dia. E eu aconselho bastante pra quem procura. E é um esporte que... Você, eu acho que é... Vocês duas, né? O exemplo de família, né? Isso. Acho que isso, como a Lizane falou, assim, que muita gente não sabe o que fazer, ou fica fazendo alguma atividade que não seja tão adequado, né? Mas o esporte é esse... Se você vai se envolver, a família vai junto, e todo mundo pode se divertir, né? Duende bastante a família. E onde vai um, tá todo mundo junto. Tá todo mundo junto. Um apoiando o outro e não para. E quando tem, por exemplo, assim, esses torneios, o gado, ele vem... Quem organiza nos torneios é a pessoa que é responsável, daí não tem nada a ver com vocês, né? Não. Quem tá promovendo o torneio vai alugar do dono, e aí a gente não tem nada a ver. Tá. Uma coisa que eu vou tocar no assunto, né? Vocês são super femininas, né? E aí uma das coisas que eu acho que parece... Como que vai gostar de laçar, né? Parece que é uma coisa mais bruta, mas não tem nada a ver também, né? Dizem que gaúcha não tem vaidade. Tem sim. Tava vendo até o brinquinho da Natália ali. É uma ferradura, né? A tua camisa é uniforme, acinturada, então quer dizer... Olha o cinto delas, gente. Olha. Não é cinto que chama? É uma fivela. É. Olha a da Natália com a Nossa Senhora parecida, né? E a tua? A minha eu ganhei lá no Mato Grosso de um amigo. Deu de lembrança. É. E aí vocês gostam de vestido, de prenda também, ou são mais da Bombacha? Mais da Bombacha. Mais da Bombacha. Eu também sou mais da Bombacha, mas quando eu era criança eu gostava bastante. Tinha bastante influência da mãe. Por ser prenda, eu fui prenda mirim, pré-mirim juvenil, só não fui adulta. Ah, teve bastante participação, né? Tive. Isso me chama atenção também, porque as prendas, elas... Tem que estudar muito, né? Tem. Toda a cultura gaúcha, né? Não é assim o rostinho bonitinho, vestido bem feitinho, não é, né? Tem que saber bastante coisa. E a Cui é nossa aqui passando. Então, eu gostaria de agradecer muito vocês duas, né? Agradecer, assim, pelo exemplo de vocês, de humildade, de persistência, né? De poder estar levando a cultura gaúcha, de poder estar defendendo as mulheres, né? Conquistando o espaço das mulheres com categoria, né? Então, eu acho que isso é bem importante, assim, a gente também fazer com que as pessoas que muitas vezes nem sabem que tem esse esporte, né? Ou também não sabem que vocês enfrentam também barreiras para poder fazer com que o esporte de vocês seja respeitado. Que vocês possam conquistar um espaço dentro daquilo que vocês gostam de fazer. E também gostaria de cumprimentar a família de vocês, né? Porque eu acho que isso é bem importante. O incentivo da Natália, eu sou mais próxima, então conheço mais, assim. Mas pelo que tu fala também, a tua família é muito família, né? Então, eu acho que isso é bem importante, né? Então, se sintam, assim, abraçadas, né? Pelo quarto da Rosa. Muito obrigada, Lisiane. A gente que agradece essa oportunidade que você nos deu de mostrar um pouquinho da nossa cultura aqui no teu programa. A gente também pede que quem tem vontade procure a gente e não desista do sonho. Porque como os outros têm sonho, a gente também tinha esse sonho e conseguiu realizar. E bem, né? É. E não esquecer da humildade, né? É. Que é o principal. Isso é fundamental, né? Isso. E treinar muito também, né? Isso sim. Obrigada, Natália, tá? Obrigada. Pela tua presença aqui. Agradecemos, então. Aproveitem, né? A nossa Semana Farroupilha. Tem bastante festividades no município. E para que todos nós possamos cada vez mais saber da nossa cultura. E respeitar muito o nosso Rio Grande, que gostamos muito. Até a semana que vem. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto